Ai, tá começando o jornal. Espero que apareça alguma coisa de importante que nos ajude na busca. Gabriel, Gabriel, Gabriel! Vem aqui, corre! Vai passar sobre as crianças desaparecidas no jornal. Desaparecidas? Então a filha da Arlequina vai aparecer. Eu espero que ela apareça e que a gente finalmente tenha alguma informação sobre a Dulce. Wendy, sabe o que eu acho melhor? A gente chamar o Coringa e a Arlequina para assistirem a filha deles na televisão, se ela aparecer. É verdade. Eu acho que nós vamos chamar eles mesmo. Vem, Coringa! Vem, Coringa! Vem, Arlequina! Vem, Arlequina! Botãozinho, por que eles chamaram nós aqui? Porque nós temos que ver a reportagem. Parece que a nossa filha vai aparecer na TV. Boa tarde! Aqui é a Agatha, a sua repórter de rua, para mais um noticiário da Seis. E hoje vamos estar falando sobre crianças abandonadas, crianças de rua. E acabamos de encontrar uma aqui, deitada no ponto de ônibus. Vem, Richard! Vem, câmera comigo! Oi, boa tarde! A nossa filha, a Dulce! A minha menininha! Olha ela lá! Ela está lá! É ela, a nossa filha! Ela está num ponto de ônibus, sozinha! Pudinzinho! E aquela coberta velha! Ai, tadinha da minha menininha! Ela está num ponto de ônibus! Sim! Que ponto de ônibus é esse, Pudinzinho? Nós precisamos encontrá-la! Gabriel e a Wendy não descobriram onde fica isso? Não, eles não descobriram! Eles são os emprestáveis! Olha... É... Eu sou a repórter Agatha e eu estou conversando com crianças moradores de rua. Você, pelo visto, é uma criança moradora de rua? Não, não sou! É... Mas você estava dormindo aqui, certo? Não, estava brincando de casinha! Pessoal, pelo jeito, ela é muito estressada! Vamos com calma! Ela é muito mal criada! Do jeitinho que nós ensinamos! É... Qual é o seu nome? Meu nome é... Clara! Clara? Ah, tá! Mas olha... Pudinzinho, ela falou que o nome dela é Clara! Por que ela está passando por outra pessoa? Eu acho que é pra não descobrirem que ela é sua filha, nossa filha! É verdade! Senão a polícia pode pegar ela também! Sim! E, Clara, o que você estava fazendo dormindo na rua se você não é uma criança moradora de rua? Não te interessa, não te interessa! Gente, está muito difícil fazer uma reportagem com ela! É... Mas vamos continuar tentando! Vem, câmera! É... Clara, correto? Correto! Essa é a sua maquiagem! Por que você usa uma maquiagem assim? É para assustar as pessoas que passam pela rua? Isso mesmo! Eu sou bem malvada! Então não fiquem perto de mim! Pessoal, eu acabei de descobrir aqui, ela não é só uma criança, ela me parece uma vilã! A nossa cidade está sendo invadida por vilões! Vamos tentar tirar mais informações! Mas, se você não é uma moradora de rua, você fugiu de casa! Então, eu tive que fugir da minha casa! E cheio! Acertei, galera! É! Por que você fugiu de casa? O que aconteceu com o seu pai e com a sua mãe? Os meus pais, eles me magoaram muito! Eles me abandonaram e me deixaram sozinha! Nossa, pessoal! Ela foi abandonada e precisou fugir de casa! Mas, espera aí! Os seus pais são quais vilões? E quem falou pra você que eu sou uma vilã? É, eu sou uma repórter de rua! Ah, Gata, eu sou muito inteligente! E eu ando por aí vendo tudo o que acontece nessa cidade! Eu sem identificar um vilão pessoal! Bom, eu não sou uma vilã! Mas você poderia me ajudar me dando uma comida, né? Para dessa falação! Me deixa em paz! Eu quero descansar! Gente, precisamos tomar muito cuidado com esses vilões! Quando que os heróis irão aparecer para salvar a nossa cidade? Essa foi mais uma matéria da repórter de rua, Agatha! Boa tarde! Vendo essa reportagem, eu fico com tanta saudade dela! E não temos pra onde nós corrermos! Ela tá desaparecida e não sei o que eu faço, querida! Eu também! Eu estou com tanta saudade da minha menininha! Eu só queria entender porque ela quis fugir de nós! Eu acho que nós não deveríamos ter falado aquelas coisas para ela! Nós fomos muito duros e pensamos só em nós! É verdade, Budinzinho! Ela não deveria ter te escutado! É, nem eu deveria ter me escutado! Ah, eu tô arrependido! Mas calma! Nós vamos encontrar a nossa filhinha! Nossa, aquela jornalista era muito chata! Eu espero que meus pais não me vejam na TV! Estou com muita fome! Será que eu guardei aquela banana quando eu achei? Espero que tenha guardado! Dinheiro das balas não deu pra comprar nenhuma bolacha! Hum, está ficando um pouco frio! Ainda bem que eu achei essa coberta! Espero que assim eu não passe frio! O que é aquilo brilhando? O que é aquilo brilhando? Eu não acredito! Olha só o que eu achei! É um diamante! Eu espero que não seja de ninguém! Eu vou guardar ele pra mim! Deve ser muito valioso! Venha, querida! Se acalme! Você precisa se acalmar! Mesmo que eu não estou com você! Não estamos juntos! Eu estou com a Harley Quinn! Eu vou te ajudar! Porque é a nossa filha! E precisamos achá-la! Pudinzinho, eu estou passando mal! Eu quero a minha filhinha de volta! Calma, calma! Eu vou te dar água, querida! Eu acho que eu vou desmaiar! Não, não, não! Calma, querida! Toma água, toma água! Pudinzinho... Toma água, calma! Pessoal, vocês querem muito achar também a filha da Arlequina! A nossa filha, a Dulce! Então, comentem aqui embaixo! Força Coringa e Força Arlequina! Tchau! Deixem muito like e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!